Fala pessoal, tá começando a temporada 2024 e nós vamos trazer tudo das competições que vão rolar durante o ano. Hoje vamos trazer o guia do Campeonato Maranhense 2024, competição importantíssima do futebol maranhense e você vai saber aqui os times, regulamento, estádios de mando de campo, vagas para competições nacionais e regionais e muito mais. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, também deixa o like, ele é muito importante para o nosso trabalho e se quiser apoiar financeiramente o Golzaço, temos os botões Seja Membro e Valeu Demais. Clicando neles, você vai estar ajudando a crescer cada vez mais aqui o nosso trabalho. Também temos o nosso pix, que é o e-mail golzaço88.gmail.com. Se não puder, não tem problema, deixa o like que ele por si só já vai ajudar demais. Agora vamos trazer o guia do Campeonato Maranhense 2024. Solta a vinheta! Já temos as definições do Campeonato Maranhense 2024 e com uma nova fórmula de disputa. Teremos um campeonato mais longo e com o fim da Copa Federação Maranhense de Futebol, teremos todas as vagas nacionais do futebol maranhense sendo ofertadas já no Campeonato Estadual. A competição terá início no mês de janeiro, na primeira quinzena, por conta da participação dos clubes maranhenses nas Copas do Brasil e Copa do Nordeste. As partes também concordaram, clubes e federação, em organizar o campeonato mais longo e competitivo, já que não haverá mais a realização da Copa Federação Maranhense de Futebol, competição que era realizada no segundo semestre. Teremos oito equipes jogando o Campeonato Maranhense 2024 e na reunião do arbitral ficou decidido por unanimidade que a primeira fase do Campeonato Maranhense será disputada em jogos de ida e volta todos contra todos, o nosso famoso sistema de pontos corridos, em um total de 14 rodadas nessa primeira etapa da competição. Ao fim dessas 14 rodadas, as quatro melhores equipes avançam para jogar o mata-mata à fase de semifinal. Nas semifinais, teremos o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Os vencedores dessas semifinais fazem a final da competição. O campeão garante vaga na Copa do Brasil Série D e também na fase de grupos da Copa do Nordeste. Lembrando que o Sampaio Correa já tem vaga no Brasileirão, disputa a Série C agora em 2023, então a primeira vaga para a Série D passa para o segundo colocado, caso a Bolívia querida seja o campeão. Segundo colocado também fica com a vaga do Estado na Copa do Brasil, vaga na Série D e também vaga na fase pré-eliminada à Copa do Nordeste. Já o terceiro fica com a última vaga do Estado na Copa do Brasil. Mas caso o Sampaio chegue à final, a segunda vaga da Série D irá automaticamente para o terceiro lugar, como foi explicado há pouco. Caso isso aconteça, o terceiro lugar vai ter que escolher entre a vaga na Copa do Brasil ou a vaga na Série D e aí o quarto colocado vai ficar com a vaga que foi recusada pelo terceiro colocado. Ou seja, isso apenas se o Sampaio for um dos finalistas da competição. Caso as vagas na Série D já forem distribuídas logo na final, então o terceiro lugar vai ficar com a vaga da Copa do Brasil, nesse caso apenas se o Sampaio não for finalista. O quarto lugar ficaria sem vaga alguma. As partes entenderam que mais clubes podendo ter o direito de jogar uma competição nacional terá uma maior competitividade ao longo do ano para o futebol maranhense. Em relação ao rebaixamento, o sétimo e o oitavo colocado na classificação geral do campeonato acabam descendo para a segunda divisão do campeonato maranhense para jogar no ano de 2025. Em relação à transmissão, por regulamento, a Federação Maranhense de Futebol é a detentora dos direitos de transmissão da competição. Para encerrar, vamos trazer os times e os estádios da competição. Vão jogar o campeonato maranhense 2024 as equipes do Sampaio Corrêa, que é de São Luís do Maranhão, e pode utilizar o Niozinho Santos para 11 mil torcedores, ou o estádio João Castelo para 40 mil torcedores. Sampaio Corrêa, que é a equipe de maior torcida no Maranhão, também a única equipe de Série C do Campeonato Brasileiro. Sampaio que jogou a Série B em 2023, mas acabou o ano sendo rebaixada. E em 2024, a Bolívia Querida vai jogar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Também vai jogar as principais competições a nível nacional, até pelo poder aquisitivo. E pela sua torcida, entra como um dos favoritos para a competição, a nossa querida Bolívia Querida. Também teremos jogando o Campeonato Maranhense 2024, a equipe do Motoclube, também de São Luís, e assim como o Sampaio, pode utilizar o Niozinho Santos para 11 mil torcedores, ou o estádio Castelão para 40 mil. O Motoclube, que é detentor de uma das maiores torcidas do Maranhão, também é uma das camisas mais pesadas do futebol maranhense, o segundo maior campeão estadual, e entra na competição para fazer bonito, para tentar, no mínimo, conseguir uma vaga na final da competição e se garantir na Copa do Brasil, e quem sabe, ser campeão para jogar também a fase de grupos da Copa do Nordeste em 2025. competições essas que dão uma boa incorporação financeira para a equipe, até para ajudar a planejar financeiramente a próxima temporada. Teremos também a equipe do MAC, o Maranhão Atlético Clube, também de São Luís, e assim como as duas outras equipes da cidade, podem utilizar o Niozinho Santos para 11 mil torcedores, e o estádio Castelão para jogos maiores para 40 mil aficionados. Maranhão Atlético Clube, que é o atual campeão maranhense de futebol, até por isso, vai jogar agora em 2024, a fase de grupos da Copa do Nordeste, e também será um dos representantes do estado na Copa do Brasil, duas competições que vão dar uma boa incorporação financeira para o MAC, e até por isso, vai investir bem no estadual, e entra como um dos favoritos para a competição. MAC, que também vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, Maranhão, que entra no estadual para tentar buscar mais uma vez o título da competição, se não conseguir, no mínimo, chegar até uma final, ou ganhar uma vaga na Copa do Brasil, para ter essa mesma incorporação financeira para a próxima temporada. Teremos também a equipe do Cordinho, e seu estádio é o Leandrão, para 1.800 torcedores, uma das equipes bem tradicionais no futebol do interior maranhense, que entra no estadual para tentar fazer bonito, quem sabe chegar a uma vaga na Copa do Brasil. Também teremos a equipe do Chapadinha, que é de Chapadinha, o estádio da sua cidade é o Lucídio Frazão, para 2.000 torcedores, mas a equipe deve utilizar o estádio Niozinho Santos, em São Luís, para 11.000 torcedores. Teremos também a equipe do Imperatriz, que é de Imperatriz, e o seu estádio é o Freio Epifânio da Abadia, para 10.000 torcedores. Imperatriz tem o maior estádio nessa edição do Campeonato Maranhense, no interior, e vai tentar fazer bonito, quem sabe chegar até uma final de Campeonato Maranhense. Equipe muito tradicional no futebol do interior do estado, chegou há alguns anos até a jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, a ser protagonista no futebol do Maranhão, e quer mais uma vez conseguir ser uma das equipes principais do futebol do estado. Teremos também a equipe do Pinheiro, Pinheiro, que vai jogar no estádio Costa Rodrigues, na sua cidade em Pinheiro, que pode receber na casa de 3.500 torcedores. É a equipe que chega com o primeiro objetivo de conseguir a sua manutenção na principal divisão do estado do Maranhão para a próxima temporada. E para finalizar as equipes do Campeonato Maranhense 2024, temos a equipe do Tum Tum, que é da cidade de Tum Tum, e seu estádio é o Rafael Seabra, que pode receber 3.500 torcedores. Tum Tum, que esteve sendo destaque no futebol maranhense, chegou inclusive a jogar a Copa do Brasil, passou por volta redonda, recebeu o Cruzeiro no estádio Rafael Seabra, acabou depois caindo para a segunda divisão do Maranhense, mas voltou e quer mais uma vez ser protagonista no futebol do estado. Agora é com vocês, falei para a gente quem vai ser o grande campeão do Campeonato Maranhense de Futebol. Deixa a sua opinião, interage com a gente, fala também para quem vai a sua torcida em mais um Campeonato Estadual pelo Brasil. Não esquece o like, se não for inscrito já se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!